Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, nossa aula de quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Hoje, na nossa aula, nós vamos fazer o nosso caderno, o porquê das coisas. Nós vamos ver outro porquê, tá? Vamos lá? De quem será? Do morcego. Os morcegos têm a vista ruim, mas mesmo até no escuro conseguem pegar suas presas. Como fazem isso, então, crianças? Se eles não enxergam e no escuro eles conseguem pegar suas presas? Vamos descobrir juntos? Animais que enxergam por meio dos sons. Um dos grandes especialistas nessa arte, chamada de ecolocalização, são os morcegos. Eles possuem uma visão aguçada que funciona perfeitamente durante o dia, mas normalmente precisam caçar e se locomover em ambientes com pouca luz. Em tais casos, eles conseguem enxergar sem utilizar os olhos, emitidos sons de alta frequência. Em geral, inaudíveis para o ser humano. Inaudíveis, criança, é que nós não conseguimos escutar, tá bom? Só os outros animais conseguem escutar. Nós, seres humanos, não conseguem escutar, tá? Agora, vamos saber um pouco mais sobre esses morcegos? Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar. Eles passam grande parte da vida pendurados de cabeça para baixo. A maioria das espécies só é ativa à noite, ao amanhecer e ao anoitecer, e passa o dia em cavernas escuras. As espécies de morcegos se dividem em duas subordens. A dos morcegos vegetarianos, que são caracterizados por um focinho comprido, e a dos morcegos carnívoros, que são menores do que os vegetarianos e têm focinho semelhante ao de um cão pequenez. A estrutura das asas dos morcegos lhes dá grande navegabilidade no voo. Isso é fundamental para a sobrevivência do animal, pois suas presas principais são insetos pequenos e ágeis. Os morcegos se adaptaram ao estilo de vida noturno para evitar os predadores alados ferozes, que são ativos durante o dia, e também devido à abundância de espécies de insetos que são ativos à noite. Para ajudar a encontrar sua presa no escuro, a maioria das espécies desenvolveu um notável sistema de navegação, denominado ecolocalização, através do qual o morcego emite uma onda sonora e ouve atentamente os ecos que chegam até ele. Ao determinar o tempo que leva para o som retornar, o cérebro do morcego calcula a que distância está o objeto. Ele consegue saber também onde o objeto está, seu tamanho e em que direção ele se move. Viram só como os morcegos fazem para capturar suas presas? Então, são à noite mesmo, né? Que é quando os insetos, a maioria dos insetos saem à noite. Porque de dia tem muitos predadores. E os morcegos usam a ecolocalização, né? Que eles fazem uma onda sonora e eles descobrem aonde suas presas estão, o tempo não, aonde ela está longe ou perto, ele consegue medir aonde está ou não, para dar o momento certo de pegar. E temos duas espécies de morcego, né, crianças? O morcego carnívoro e os morcegos vegetais, que eles só comem as plantinhas. Na casa da mãe da Tia Kelly, tinha o morcego, porque eles gostam de coqueiro, e dos coquinhos, eles gostam de comer os coquinhos. Deve ser o morcego vegetariano. E a Tia Kelly chegou a ver o morcego bem de pertinho, tá? Vocês já viram o morcego? Agora vamos fazer o nosso caderno? Vocês vão colocar a data, tá? Aqui em cima da linha 1, a Tia Kelly deixou para vocês colocarem a data, 23 de nove de 2020. E aqui está escrito assim, o porquê das coisas, que foi o que a Tia Kelly leu inicialmente na aula. Os morcegos têm a vista ruim, mas mesmo até no escuro, conseguem pegar suas presas. Como fazem isso então? Vocês podem pintar esse desenho aqui, tá? Do pontinho de interrogação. E nós vamos escrever a resposta. Vamos lá? Resposta. Escrevam a resposta e os dois pontinhos. Vamos pular uma linha. E escrever na linha de baixo. Cada linha, a Tia Kelly vai escrever de uma cor, tá? Para ficarem mais fáceis para vocês visualizarem. Então, olha lá. Os... Os... O I U S. Espaço. Morcegos. Espaço. Tem... Na letra E da palavra tem, tem um chapéuzinho, tá? Vocês colocam tem. O E com o chapéuzinho. Então, os morcegos têm uma... Espaço. Boa. Então, os morcegos têm uma boa... O que eles têm mesmo? Uma boa? Audição. Eles escutam muito bem o som, né? Então, os morcegos têm uma boa... Vamos pular uma linha e ir para a linha de baixo. Audição. Aí, vocês vão escrever audição e fazer o ponto final. Que nós vamos continuar. Continuando. Eles... Espaço. Cá são. Cá, o C e o A, são. O C, cedilha, o A e o M, que formam AN. Cá são. Espaço. A. Espaço. Noite. Os morcegos têm uma boa audição. Eles caçam à noite. Agora, nós vamos para a linha 3. Pula uma linha e escreve na de baixo. E eles caçam à noite, dando... Espaço. Gritos. Espaço. Para. Espaço. Localizar. É uma palavra grande, tá, crianças? Lo-ca-li-zar. Aí, vocês vão fazer essa vírgula. A vírgula é um risquinho, ó. Descendo para a linha de baixo, tá? Pode descer a linha. Então, ó. Os morcegos têm uma boa audição. Eles caçam à noite, dando gritos. Para localizar... Onde... Espaço. Estão... Estão... Suas... Presas. Ponto final. Tá? Então, escrevemos tudo. Os morcegos têm uma boa audição. Eles caçam à noite, dando gritos, para localizar onde estão suas presas. Vocês dão um pausa no vídeo, no vídeo, para vocês acabarem de copiar tudo certinho, tá? Depois que a gente acabou de escrever a nossa resposta, nós vamos desenhar. Vocês podem desenhar à noite, um morcego voando, ou um morcego de ponta cabeça. Vocês quem sabem, tá bom? O importante é vocês desenharem os morcegos aí. Combinado? Não esqueçam de mandar as fotos para a Tia Kelly, hein? Estou aguardando. Boa aula e até a próxima!